Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Greenfall, então fica ligado aí! Bom, e esse game é um RPG de ação desenvolvido pelo estúdio Spiders, e ele se passa aqui numa versão de fantasia do século XVII. E aqui a gente vai controlar um personagem que vai participar do jogo político e dos grupos em conflito aqui do mundo do game. É, o que eu achei legal aqui é que cada escolha que a gente faz no game vai ter um impacto ali na narrativa, né? E o game tem um sistema de classes com habilidades, armas e itens. Ele parece misturar alguns elementos aqui de Assassin's Creed e de Dragon Age também. É, e esse game já saiu pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, bora lá então conferir o gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Greenfall. E hoje em dia de mergulhar nessa história! Isso aí, galera! Tô animado com esse jogo, viu? O tipo de jogo que eu gosto, eu espero que eu curta esse aqui também. E vamos nessa, hein? Novo jogo, galera! Beleza, como sempre aqui, vamos na dificuldade normal. Não, eu quero extremo. Hoje eu quero extremo. A Gabi inventando moda. Ó, normal, esse modo oferece um desafio equilibrado, você terá que otimizar suas habilidades e equipamentos, usar a criação e planejar suas batalhas cuidadosamente para concluir o jogo. Essa é a dificuldade padrão que os desenvolvedores prepararam, então vamos nessa aqui. E como sempre, né? Zerando o jogo aí depois, a gente tenta a dificuldade extrema, que é o desafio complementar. Vamos nessa! Pelo que eu vi de vídeos até agora, eu já gostei da ambientação desse jogo, né? Meu irmão não tem a pose. Coitado do outro que é que fica lá parado. Ah, legal já. Nossa criação de personagem. Opa! Tá, beleza. Vou deixar pra Gabi. Homem e mulher aí. Pode ser homem. Homem? Então, beleza. A gente tem algumas pré-definições, ou a gente faz como a gente quiser, né? Acho que como a gente quiser é melhor aí, né? Vamos ver aí. Vou fazer um rosto assim, Gabi. Vai dizendo aí também. Tá, não, tá legal. Cabelo. Ah, tipo, são uns cabelos de época. Cabelo grande, é. Cabelo grande. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Esse aí, tá legal. Tá, dá pra gente virar o nosso personagem. Pelos facial... Ah, e tem que ter um... Claro, um costelete. Então tá legal. Tem que ter uma costeletinha. Aquela... Só a costeleta, a costeleta e o... A costeleta e o... Certo. Sobrancelha. Bem grossa a sobrancelha. Tá esquisita a sobrancelha fininha. Sim. Essa ele tá triste. Tá, grossa vai ter que ser essa aqui. Cor da pele agora. Tá o meio termo, né? É. Cor do cabelo. Pode ser tem branco. Branco, sem certeza. Então tá, ele quase um mestre chinês. É. Aqui de Kung Fu, mas tá valendo. Gostei. Cor dos olhos. Ficou legal aquele azul... Esse é amarelo. Tá, nossos personagens tem que ser sempre marcantes, né? É, eu aumentaria o tamanho dos olhos, mas não tem essa opção. Não tem essa opção. Vamos ver aqui, tem próximo passo. É, não, não tem. Tá, tá ótimo. Tá, classes iniciais, ó. Isso é importante, ó. Escolha as suas habilidades iniciais de acordo com o seu estilo de jogo. A árvore de habilidade está aberta. Você poderá desbloquear as habilidades de outros arquétipos conforme avança. Então a gente tem guerreiro, técnico e magia, ó. Guerreiro. Perfil voltado para o combate corpo a corpo, ó. A gente vai ter, de início, armas pesadas de uma mão, lâminas de uma mão e armas de fogo, ó. E atributos recomendados força e tolerância e os talentos recomendados é criação e vigor. Eu normalmente gosto bastante. Guerreiro é legal, né? De investir, é. Ah, perfil técnico é voltado para o controle do campo de batalha, ó. A gente monta armadilhas, armas de fogo, lâminas de uma mão. E ali estão os atributos e talentos. E magia, eu gosto bastante de magia, né? É, eu sei. Perfil voltado para o uso de feitiços ofensivos à distância. Tá, habilidades iniciais, anel de magia divina, paralisia e armas pesadas de uma mão. Escolhe tu, esse. Então tá, eu por mim vou de magia aqui, né? Então beleza. Vamos nessa, próximo passo. Aqui é o nosso atributo para investir no primeiro ponto de acordo com o estilo de jogo. Tá, beleza. Aqui é a nossa árvore inicial, né? A gente tem força, agilidade, poder mental, determinação e precisão. Eu imagino que esses últimos sejam... Poder mental também, acho. Deixa eu só voltar aqui. Tem como voltar? Olha, ele sugere como atributos poder mental e determinação, como eu imaginei. Então ele sugere um desses dois aqui para começar. Deixa eu ver. Poder mental aumenta o poder de todos os feitiços. Ah, certeza. Atributo necessário para utilizar os melhores anéis, ó. E melhora o dano mágico em 10. E... O que é Gen Fúria? Geração de Fúria? Mais 1%. E aqui, determinação aumenta a duração máxima do poder de magia e de feitiços. Atributo necessário para utilizar os melhores amuletos e colares. Eu acho que, por enquanto, é um poder, né? É, isso aí. Uhum. Tá, então vamos de poder mental nível... Sem ganância, sem ansiedade. Depois a gente aumenta mais. Ah, e os talentos, né? Ele também recomendava, imagino que esses últimos aqui. Intuição e criação ou carisma. Carisma não pode ser interessante também, ó. Reduz levemente o preço de mercadores e aumenta levemente as habilidades de combate. A dos seus companheiros. E a chance de sucesso de algumas escolhas de diálogo. Isso é bem RPG, né? Esse game é um RPG de ação, né, galera? Então isso aqui... O que anima a gente bastante. É, pra quem curte RPG, essa é a parada, ó. Permite que você faça poções simples, ó. Ciência nível 1. Criação permite que você destrua paredes frágeis e gazua. Permite que você abra travas simples. Isso aqui é pra quem quer estilo ladrão, né? É. Intuição, ó. Áreas de coleta ficam mais fáceis de identificar. Aumenta levemente o número de ingredientes e objetos obtidos. Sim, é mais importante. Por meio de coleta e saque, né? Melhora o nosso nível de loot e intuição. E aqui, criação permite que você crie melhorias de armas e armaduras básicas. Ah, tem o vigor também, ó. Permite que você atravesse algumas passagens difíceis que exigem equilíbrio e a capacidade máxima de munição. Todos são importantes, na verdade. Caraca, vamos por intuição. Aqui que eu gostei, viu? A gente vai identificar melhor loot e tal. E aqui a gente vai... A gente vai ajudar bastante. Tá, beleza, galera. Vamos iniciar nosso jogo. Então, deseja criar esse personagem. Já é, né, galera? Já é. Olha aí, quem é o modelo? Dá pra dizer que é um rosto singular. É, quem é o modelo? Olha aí, que beleza. É o mestre Pai Mei. Vamos arpar hoje. Ah, mas como um mágoa, ele tá fantástico. Hum. Se deixou levar pelo espírito da boemia. Vou usar essa algumas vezes. Não faz nada. Ih, só faltava essa agora. Gastei dessa desculpa. Muito bem. Legal, hein? Se zoir, desculpa aí. Foi maus. Tipo... Eu acho que ele é determinado, no caso. Tchau. Falou, valeu. Eu acho que ele é o mestre Pai Mei, que é o mestre Pai Mei. Obrigado, cousin, por me sair da boia. Que da hora. Ah, tá aqui. A gente já tá controlando, ó. Tá, a bússola. Visível no alto da tela. A bússola indica lugares importantes e objetivos de missões ativas, né? Missão principal ou missão secundária? A nossa missão principal ou naquela direção, ó lá. Falar com o trabalhador. Fala com ele. Ah, isso aí. Ah, gente, é tipo um nobre, alguma parada assim, né? Beleza. Vamos seguir aqui, então. Nossa, tá legal. Tá muito interessante, hein? Gostei. Só vou fazer um ajuste aqui, galera, que eu... Na minha opinião, a sensibilidade tá um pouquinho alta aqui. Deixa eu ver se tem como... É. Vou diminuir um pouquinho aqui. Eu achei ele... Já testa, agora vê se melhorou. É, tá um pouquinho melhor. Beleza. E aí? Era aqui mesmo. Já abriu o cinema. Ah, já gostei aqui, ó. Ele tem um anel na mão? O que é isso? É uma parada mágica, hein? Ah, deve ser o nosso tutorial de combate aqui, né? Eu sei que você gosta de nós. Ainda está escondendo os seus meninos nos olhos das inesperadas das grandes de este mundo, eu vejo. Então vamos ver, né? Então vamos ver, né? Então vamos ver se tu não é a mais criança. Então vamos lá. Vamos ver se o ataque três vezes. Beleza. Ataque principal e secundário. Vamos lá. E essa música agitada, hein? Ah, que da hora. Ah, defenda-se agora, tá. Eu vou com a esquiva Esquivar com A e amparo mágico B Ah, tem que ser bem na hora Já foi Prove a Kurt que você sabe lutar Caraca, agora tem muita coisa Calma, eu tô lendo o bagulho Deixa eu ler primeiro Os pontos de vida tá valendo o negócio Para designar uma poção a um atalho Use tab espaço Para abrir a pausa tática Mas eu tô usando o controle Ah tá, agora ele mudou LB Pausa tática, beleza Pausa tática pausará o jogo para que você possa escolher Sua próxima ação Isso é legal, eu gosto também dessa pegada de RPG Com esse sistema tático Tudo em tempo real também Você poderá acessar seus feitiços Habilidades e poções A serem usados diretamente ou designados a um atalho Ao usar a pausa tática Durante o combate você também poderá aprender mais sobre os inimigos ao seu redor Um jogo que tem essa parada aqui é o Dragon Age Que eu acho bem legal também Eu só tenho algo para reparar Olha essa música Massa, gostei Não dá pra levantar e dançar Aqui ó, poção de vida Tá lá em cima a nossa barra vermelha Imagino que seja de vida Curando assim mesmo Você perdeu o ponto de vida Tá Ah porque foi ridículo né Não deu nem para estudar É, tá Aqui ó, usar Tá Beleza Eu não usei aqui a parada? Ah, eu tenho que vincular Vincular Tá Saquei Tem que vincular um atalho Tá ali ó Vinculei o atalho do botão de direção para cima Agora eu posso usar Ó, já usei aqui Tá, agora entendi Agora tu vai ver Agora sim Ah, tomei uma Esquiva, esquiva Caraca, que que é isso? Volta Esquiva Caraca Não é no bem, esquiva E ataca, ataca Deixa eu usar a poção aqui Ah, agora o aparo mágico tá funcionando aqui pra mim Esquiva Aqui ó Não, parry nele Toma Caraca Caraca Tivei que não usar umas duas poções do tutorial aqui Ah, a gente vai ser emissário agora Não, sem revisão Repassar o básico Não Tá bom A boca tá um pouquinho boca molha assim né Ah, achei da hora até A ambientação achei mais legal Não, a ambientação tá muito legal Mas a boca falando tá um pouquinho Ah, eu vou lembrar isso Ah, mostra ele como você está feliz que ele vai junto ou reclamar sobre a coisa Ah, mostra ele como ele tá feliz Eu tô feliz que todas essas decisões vão fazer diferença pra história né Tudo, tudo que a gente escolhe nesse jogo abre um leque diferente de caminhos aqui Ah, e aí eu estava pensando que eu morreria de bordo na jornada Por favor, onde o nosso futuro governador está escondendo? Eu estava esperando colocar suas habilidades para o teste Ah, que metido Ah, então vamos lá falar com ela agora Ah, lembrar de encontrar ele depois na frente do palácio Encontre Kurt na frente do palácio Tá, beleza Vamos procurá-la Enquanto isso Despeça-se da sua mãe Aqui estão os aposentos dela, imagino eu Nossa, tá meio mal Ah, ela tá com alguma coisa aí Tá com alguma doença É você, meu querido filho Ah, eu tô desculpa Estou tendo problema de se acostumar com a sua condição Nossa, tá mal, hein Será que tá rolando aí? Vamos falar de coisas mais agradáveis Eu tô muito feliz de ouvir a sua voz Você me lembra muito de seu pai Ela é a princesa de Sardê Hoje é o grande dia, não é? Pronto para se tornar para aquela isla que todos estão falando Sim, mas a ideia de deixar você por trás, solta e mal Você morrer, meu filho Alas, não há nada que você pode fazer por ficar Que iria me descer Pesado, ele vai ter que sair bem agora Não Eles dizem que a isla está cheia de maravilhosos E nós podemos encontrar uma cura Mesmo se eu pudesse encontrar Eu vou ter que iria me descer É Mas isso me traz com certeza Para saber que meu filho está deixado em uma missão Para curar o seu povo Vem agora Uma missão importante aí E o cabelo dela está meio durinho assim, né? E o cabelo dela está meio durinho assim, né? Pegue isso com você O que é isso? Um abertão de família Um abertão de família Um abertão de família Um abertão de que... Pegue isso e recorde a você Um abertão de você Pode te dar boa sorte Vai dar boa sorte Olha, pesado, né? Também achei, Bah Já achei interessante, gosto de histórias pesadas Tô gostando da história por enquanto, né? Vamos ver Beleza, cumprimos a missão Bora encontrar o parceiro lá Olha que da hora, né? A caracterização dele Ah, você pode correr mais rápido com a disparada Tá legal Nossa, olha aqui o ambiente Olha que legal a ambientação da cidade, galera Muito legal Olha só, iluminação aqui, ó Essa d'água Gostei, viu? Gostei Vamos falar com ele aqui Desculpa, desculpa, Greenblood Olha, nós podemos ver as mastas do navio que nos levará Essa é uma aventura sagrada que estamos embalando Eu espero que essa ilha mantenha suas promessas Para saber isso, precisaremos encontrar Constantin primeiro O que vai ter nesse lugar, hein? Quero ver o que vai ter nesse lugar, hein? Hum Será que você é confiável, hein? Olha, acredito que sim, né? Tipo, meio a Jota, assim, né? É Tá legal Tá, a configuração da nossa party aqui, então, né? Nosso companheiro de equipe É o Kurt Kurt é mestre no combate corpo a corpo E consegue usar armaduras pesadas 900 de vida Atributos tolerância Nível 9 É o nível seguinte, né? Força Ele tá no nível 2, né? E agilidade no nível 5 Tá Habilidades Facção guardada a moeda Nível de relacionamento suspeito, ó A Gab suspeitou a dele Eu, assim, ó Eu sei das coisas, entendeu? Eu sei das coisas Ele não é confiável E olha quanta coisa dá pra olhar Só do Kurt aqui, é Todos os atributos dele É muita coisa pra gente ver, viu? Aqui as habilidades Caraca Tem um monte de coisa aqui As habilidades ali Aí tem os atributos dele Os talentos Ah, mas aqui a gente tá vendo o nosso, né? Ah, ele misturou com o nosso Tava a impressão que era do Kurt ali Aqui já é o nosso personagem Tá, beleza Aqui nossos itens Olha que da hora Já fala com a mocinha aí também Aqui nosso mapa Pra galera que gosta de ver mapas aí, ó Bem trabalhadinho o mapa As missões Aqui missões secundárias e tal Mercadorias Negocio com o vendedor E a nossa missão principal É a grande partida A gente vai ver a missão secundária E agora Ah, o mapa mundi Caraca, vai ter muita coisa pra ver Nossa, bonito Caraca, vai ter muita coisa pra ver aí Olha aqui a cidade, ó Seren E o código E aqui Certamente as informações De cada elemento do jogo Gostei Ah, tem que adicionar o Kurt A equipe Confirmar e sair Beleza Vamos lá então Partir A missão secundária Vai ser uma bolinha redonda Isso aí Beleza, vamos começar por lá Toca Então temos que ir lá no embaixador, é isso Tá, vamos falar com ele primeiro Não, quero ir embora Tipo, estamos conversados Tá, beleza Não sei se a gente tem que marcar, galera A missão aqui Acho que tem que marcar, né Exibir no mapa Seguir essa missão Agora na nossa bússola Ali em cima Já diz pra onde é Já está dizendo onde é que é a missão Beleza Só dar uma olhada no mapa É, um pouco mais pra lá Imagino que eu tenho que descer aqui Vamos dar uma olhada explorada na cidade Enrolar as roupas, que legal Legal, hein Tá, imagino que a gente tem que descer aqui Vamos pro centrinho Nossa, tá muito da hora aqui, viu Melhorou agora a movimentação? Tá melhor, tá melhor Ó, tem um cara dormindo ali Nossa, dormindo ou morto, né Um dos dois Eu não quero nem ver O que é isso? Treta Treta Caraca, o que houve aqui? O que eu fiz? Sai, sai Lembra de esquivar Bate, bate, esquiva Bate, bate, esquiva Tô muito no canto aqui Eu sou muito treinadora de luta Jab, jab direto De magia daí, no caso Aí, ó Foi E que legal Essa, tipo, capote aí Que eles tão usando Toma Ah, já vem outro aí também Ah, esse aqui é o Kurt Ah, ele tá ajudando Ah, eu achei que era um contra a gente Caraca, eu tomei uma ruim aqui Pera aí Tô até errando aqui o tiro Aí, a magia é sinistra Boa Ah, boa Kurt mandou bem agora Tá, e quem são esses agora? Vamos ver, vamos saquear primeiro A moeda de ouro Porque não é a coisa correta É saquear os mortos É, vou pegar o lutezinho Velhas botas macias Só que é pior que a nossa Acho que eu não vou nem levar Ah, mas ele tem uma resistência A elementos Ela tem chulé também, né? É E moeda de ouro Ah, vamos pegar tudo por enquanto Só Quando tiver Problema de inventário É que a gente Você tá equipado com a tua bota, no caso É, eu tô equipado com a bota Só tá levando a outra Mas ó aqui, ó A gente pegou a outra bota Ela diminui a armadura e equilíbrio Mas melhora a resistência elemental, né? Uhum Vamos ficar com essa por enquanto Só se tiver algum Algum bicho Olha como que tá brilhando ali na caixote Alguma coisa aqui? Não é possível Ah, dá pra saquear aqui, ó Minério de ferro bruto e espinheiro Meio que tu é o nobre do lugar, né? É um pouquinho estranho Tu saquear talvez o teu próprio reino Não, ela tá bom Eu não sei se é meu Vamos já presumir isso, né? É, tava lá Vamos presumir o melhor No castelo Aí, ó Também tem negócio brilhando no chão, aí, ó Cadê? Volta aí, peraí Ah, a Gabi tá É um olho treinado Não, visão de águia É Aquele ponto de intuição É a Gabi do lado aqui Fala Página de diário rasgado Minhas dores estão ficando cada vez mais fortes Minhas tripas estão se contorcendo Está ficando cada vez mais difícil cuidar da loja Em algumas noites nem sinto mais minhas pernas Como se tivessem virado gelo Não há mais nenhuma dúvida A peste gris me pegou Ah, deve ser a peste Que pegou a mãe dele também Deve ser, né? Assim como há tantos outros Hoje não tive forças nem para cruzar a rua até minha loja Deve ser esse cara no chão ali, né? Ih, passa longe Quem precisa de livros quando todos estão morrendo Afinal, tudo que me resta É me arrastar até o pequeno dispensário Que está lá atrás do alojamento E torcer para que eles possam acabar com o meu sofrimento Ah, você não vai para o seu e pega? Caraca Primeiro descobre o seu e passa Eu acho que é o cara aqui, ó Bata a mão Aí todos estão ruins, ó Caraca Ah, olha aqui o rosto da galera aqui, ó Nossa, todo mundo pode sair, né? Tá Será que é pra cá? Olha aí, ó Praça dos Príncipes Ó, a tua praça Essa é a tua praça Ah, tem um cara meio rezando aqui, ó Será que esse fogaréu não é de corpos queimados? De pesta gris? Ah, pode ser, hein? Eles meio rezando ali Só quando tem no corpo aí pegando fogo A gente está indo no caminho certo, hein? Acho que sim, né? Um pouquinho longe, né? Bom, vamos seguir aqui Vê se estão à toa aí, né? Não, ó Todo mundo rezando Certeza que tem corpos aí É, deve ser uma pira Tá Vamos seguir aqui Ah, tinha que atravessar a ponte ali no mapa A gente cava isso, pelo menos Dá pra entrar aqui, não Olha aí o que a cara tá falando Ah, tem tipo um NPC vendendo aqui Deixa eu dar uma olhada O que o cara tá vendendo aqui Existe uma fila, tá? Não, a fila já é Eu sou o My Lord aqui Na parada Tá, mas não dá pra interagir aqui por enquanto Ah, a galera toda na cidade tá muito mal Olha aí, achei de corpos no chão É, não, não Vamos passar reto aqui Nossa O que que tem aqui, ó Ah, usaram mesa de criação Já dá pra gente criar alguma coisa? Criação permite que você melhore suas armas e armaduras Ciência permite que você crie poções e armadilhas Você precisa de conhecimento para ser capaz de usar a mesa de criação Para obtê-lo, gaste pontos nos talentos desejados Use certas peças de equipamento ou companheiros que oferecem um bônus Cada ponto de talento desbloqueará novas receitas Talvez seja necessário usar ingredientes que você pode comprar ou achar durante a exploração Ótimo Tá Aqui Tem que precisar desses anéis, né? É De magia Pois é Nossa, tem muita coisa aqui É, a gente vai ter que aprender as mecânicas, ainda não tá muito claro aqui Mas dá pra gente criar um monte de coisa Visão avançada É, tem muita coisa aqui pra criar, né? Mas vamos esperar a gente avançar um pouco mais, ter mais alguns itens e ingredientes e tal Beleza, opa Caraca, olha quanta gente aqui Esqueva, esquiva A gente suspeitando do amiguinho ali do Kurt, mas ele tá indo bem bonitinho ali ajudar, né? É, tá ajudando Olha, tomou o dano aqui, ó Vamos beber uma porção aqui Ah, é meio nível alto aqui esse... Ah, eu tô sem mana aqui, ó Tem que dar uma recuperada Caraca, não tem muita energia pra lutar com esses caras aqui não, viu? Pois é E lá vem eles de novo, ó Tá, então... Então bora Bora dar a volta aqui Eu quero evitar esse conflito Aí, tadã Dá a música de novo Tipo, eles deram a volta Não, vamos evitar o conflito aqui por enquanto Pois é, eu sou o tipo da pessoa que eu sempre me esqueço que pode evitar o conflito Na real, dá pra dar a volta Dá pra ficar de boas Aí, ó Chegamos no fornecedor aqui, ó Tá cego também? Aí Não, olha que safado É, se o cara combinou um valor, né? Tá merecendo uma... Bela de uma surra Pedir mais explicações Explique-se Perguntar sobre os outros mercadores, né? Que treta, hein? Tá, vamos buscar esse mestre, então Tá, a gente tem algumas opções aqui, né? A gente... Eu acho que não sei se tem muitos pontos de carisma Mas aqui, ó A gente tem como ameaçar uma sentença de prisão Usar a intuição, né? Subornar o cara Ameaçar ele ou ir embora Ameaçar, né? Óbvio Então tá, cara que é treta É isso aí, hein? Gostei Tá sendo um malandro? A ideia de diplomacia não é tão diferente da minha própria Vamos lá, então, hein? Se eu tivesse conhecido, eu não teria que ter feito você misturado nisso Recupere as mercadorias da guarda Então tá, a gente tem que dar a volta aqui É isso? Cuida com esses bequinhos aí Que sempre tem as turminhas do marro, hein? Deixa eu ir na manhã aqui, ó Acho que deve ser aqui, ó Ah, deve ter uma gangue aqui dentro Aí, ó Certeza, né? Cuidado, esquiva! Caraca, tô preso aqui Fechou aqui a arena de combate agora Caraca, cadê o Kunt? Eles têm alto nível de... é... Tá fazendo o que, maluco? Ajuda aí, eu vou pegar um aqui pra corinho, então É, tem que ser Esquema é essa, ó Tira um pra corinho sempre Caraca O que que houve, ó? Ah, o cara pediu misericórdia É... Tô fazendo emboscadinho, safado Tipo, é sempre na grosseria que tu ganha as coisas que é triste Ah, só que a nossa reputação caiu, ó Informe o intendente do quartel Vamos ver aqui, que passou meio rápido Informe o intendente do quartel da guarda da moeda em Serrano Tá, a gente tem que reportar ele, né? 98 metros aqui Beleza, vamos lá, então Vambora, que eu já tô pistola agora É, safado, hein? Safado esse mercador Full pistola agora, depois dessa Dá uma olhada no mapa aqui Tem que voltar mais ou menos por aquele caminho, né? É, aos poucos aqui, conforme a gente vai jogando Provavelmente a gente vai se acostumar mais com a cidade, né? Já vai conhecer mais as ruas e tal Foi por aqui que a gente veio, né? É, que a gente passou com esse cara aí É, passou aqui pela Pela pira E foi, né? Estamos fazendo caminho de volta, mais ou menos Pra cá o cara Ali, ó Vamos aqui Guarda da moeda Beleza, cadê? Tá aqui Vamos lá, fala com ele É, 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 é É, é É, é É, é É para recuperar sua mercadoria. Excelente notícia. Eu tenho medo que sua missão não tenha terminado, Kurt. Blast-me. Eu sou um capitão. Não é um erro. Muito bem. O que eu preciso fazer? O mercador que você obtinou precisa ser enviado para Tyrfredi o tempo possível. Mas as informações de formalidades para enviar vai ter uma eternidade para passar. E já perdemos um pouco de tempo com esse mercador desonesto. Só pede tudo para ele, né? É. É, vai pedir para o outro, né? É, vai pedir para o outro, né? Se ele encontrar uma solução alternativa que é menos, uh... Ilegal. Isso vai ser bem. O método não é. Mas, esse cargo deve chegar à isla no próximo avião. Maravilhoso. Bom, então. Eu tenho certeza da sua volta com a quase impatiência. Eu tenho certeza que você fará o que é necessário. Nossa, não tem coisa pior. Eu tenho certeza que você fará o melhor. A gente tem que achar uma maneira, então, né? Vamos lá. Mas estou gostando. Pelo menos não são genéricas as missões até agora. Não, as missões estão interessantes. Estão bem interessantes. Porque foi justamente o que tu falou. Bom, cada pouco a gente vai conhecendo o funcionamento desse lugar. É. Cada lugar responsável por tal coisa. Estou achando bem interessante. Às vezes, nesses RPGs, tem muito assim. Busca isso e leva para tal lugar. Só isso a missão. É, daí fica muito sem graça. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda é cedo, mas já estou curtindo. Também. Bora lá, então. Os gráficos, eles não são muito perfeitos, mas ele é bem... É um jogo carismático, assim. É, ele é um jogo bonito. É um jogo interessante, assim. Tu vê, a ambientação está muito interessante. O que dá para falar com esse aqui, ó? Vamos lá, então. Falar com ele. Ah, tá. Mas esse aqui vai ser para a missão principal, né? Ah, não. No momento, no momento não, né? Vamos deixar para a missão principal. Ok. Aqui embaixo, ó. Vamos ver como é que a gente consegue botar essa mercadoria no navio. E esse é menos confiável ainda. É. Caraca, é sério isso? É a sobrinha do príncipe. Aqui. Tá tudo pronto. É um grumete, tá? É um grumete, tá? Poder eu te perguntar se você ouviu algo? Poderia reportá-lo para mim? Isso é uma consciência clara. É, direto para o assunto. Ah, sim. É exatamente isso que a gente quer evitar, né? Sim, você está me perguntando para tornar um espelho de espelho. Não é possível. Você está muito lento por isso. Todas as mercadorias devem ser registradas no porto. Ah, sim. É exatamente isso que a gente quer evitar, né? Sim, você está me perguntando para tornar um espelho. Eu não iria tão longe. Nós só estávamos falando de alguns... Então... Hum. Hum. Claro que tem um jeitinho assim, né? Nem se ele quisesse. Tem que ter uma maneira, galera. Eu tenho certeza de que isso é o que ele queria por me dar essa tarefa impossível. A não ser que a gente mate aquele homenzinho ali e fique com o navio dele. Ah, do terá os registros, ó. Boa. Perguntar sobre os náuticos, Tirfrade, o Porto de Serene, o Grumete. Tá, vamos perguntar sobre a ausência do Constantino. Por chance, não é? Para ser honesto, nós esperávamos encontrar ele aqui. Você disse que ele estava tentando celebrar a sua departure? Meu irmão falou de uma parte animada que foi por cima do Campo, mas eu não ouvi nada. Nossa, imagina o lugar que o cara foi. Tá, vamos dar uma olhada aí na adulteração dos registros, que eu acho que é um bom caminho para a gente seguir. Galera, eu tô gostando bastante desse game aqui, viu? Também tô achando bem interessante. É, tô curtindo bastante aqui. Vamos fazer o seguinte, eu acho que vamos parando esse vídeo por aqui, galera. A gente vai continuar exatamente do ponto de onde a gente parou nas lives do canal aqui do Bulldog Nerd, viu? E não deixem de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite, hein? Galera, valeu aí e até a próxima!